Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai conferir aqui o 2-9 fazendo o teste da fumaça contra o White FF, é isso mesmo. O 2-9 foi humilhado na partida passada, simplesmente o White não deixou os caras jogarem, rapaziada. Tava o Danse também no time, o LDzinho, e os caras não clicaram contra o White, tá? Então, nesse vídeo aqui, vamos conferir primeiramente aqui a partida anterior, tá? Só uns takezinhos delas aqui, pra vocês verem aí a reação do 2-9, e geral chamando o cara de hack, porque o que o cara fez foi surreal. Então, vamos ver agora ele amassando aí o squad do 2-9, e a reação dele também, depois de levar aí uma bala praticamente impossível. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pra passar, filho. Pera, vou pôner dar, vou pôner dar. É isso, tá bom. Pera aí, chita, velho, papo do resto. Você conhece ele ou ele... O quê? Ô, LD, esses caras é gringo, LD? É. Gente, olha, já fez gelo pra mim. É, LD. Vai salvar? Que isso, pai? Ah, não. Vai citando, velho. Que legal. Isso aqui, aquele ele é puro. Ah, ele já se levantou por isso. Aí, talvez ele tá se fudendo sozinho. Ah, viajou o White aí. Eita, porra, White. Traguei esse merda. Vamos pro vídeo. Ah, porra, White. Não foi do seu canal, cuzão. Caralho, viado. Me bota na minha cara. Bota na minha cara. Pode pôr. Caralho. Então, eu vou virar duas. Vai um detalhe, você não vai humilhar os caras também. Opa. Vai entrar mais uma. Será que você... Posta do meu. Esse aí é o hacker. Esse aí, cara. Ai, vai lá. É, rapaziada. Esse cara realmente tem uma sense diferenciada. Será que ele é hacker mesmo? Tinha muita gente acusando ele disso daí. E pra quem não sabe, o White é o carinha que tá com a skin feminina ali roxa, tá? E agora, eles acabaram jogando outra partida. Foi a revanche. E vamos ver aí, porque os caras querem descobrir aí se ele usa hack ou não, tá bom? Então, essa próxima partida tá bem legal. Vamos ver aí. Deixa o likezão. Ele não vai atirar assim, não, mano. Vai ter que bolar um turno. Ele não vai atirar na fumaça. Ele não é bom. Olha que paradigma. Ele não vai atirar assim. A rapa do Ruxa é na fumaça, filho. Ruxa. Ah, valeu. Calma aí, filho. Atrás da fumaça. É uma premiada, então. É, acho que ele atira assim. Eu tenho preso, filho. Gente. Ih, tem cara jogando pra mim aqui. Me lê um. É, tipo. O cheater lido. Jogando pro barilho dele. Ainda é a casa difícil, filho. Apera, caralho, filho. Ai, o moinho. Traquei ele, traquei ele, trapa. Um tiro. Um tiro aqui. Boa. Ele tem dois. Ele tem dois. Boa. O cheater aqui, trapa. Pinomo, pinomo. Que isso vai, filho. Vamos jogar bomba aqui no meio de todo mundo? Ah. 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 Caralho, você pegou o dedo aqui no meu colete, viado. Esse é o único puro, tio. Meu colete ficou intacto, viado. O que é isso, mano? Esse é o único puro, viado. Pena que ela vim, vale pra ele ver se ele vai tomar. Passou parada, viu? Cadê meu poteiro? É o cheater na árvore. Ah. Fui errado. Puxa, levou da esquerda. Leve. Deixa eu andar aqui. Levei da esquerda? Levei dele mesmo, filho. Não, tropa. Cê viu isso, rodando? Não sei. Estrampou aqui. Aqui, sobe. Cadê ele? Pera aqui. Não, o osso tem. Tiro, tiro. Você tem um? Tinei todo, Jesus. Tô nervoso. Rodando, rodando. Vem certo. Você tem um outro, rapaz. Passa só. Fudir, porra. Tá bem, jogando. Tá comigo, Alazeiro. Quebrei, filho. Vai comigo, tensão. Costa, 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 costa. Eu puro, puro, puro. Fudeu, não tem um... Tranquei ali, mata o costa. Ah, vai ficar na jogada. Vai pegar pra ele, vai pegar pra ele. Fudeu. Ai. Ai. Toma também. Falei, filho. Não tem potencial pra ganhar, filho. Só não pode ficar bom. É que a gente tá brincando também. Vamos jogar sério, que esse gringo vai tomar. Que legal. Vai ganhar. Tá de hack, porra. Ah, quem tá aqui? Os dois. Cuidado, só não é isso. Vai tomar só um. Cuidado, cuidado. Olha direito do bagulho. Tá aqui, o chefe. Vamos rebocar aqui no cantinho. Ih, correu. Ah, parei pra ver, tropa. Ah, que ficou. Dante, vou te dar. Tá aqui, tá aqui, Lider. Subindo no container. Tá porra, piada. Relaxa, tropa. É, diga uma vista. Relaxa aí, ó. Toma, porra. Não dá, piada. Esse cara é muito bom, velho. Não, mas tem mais. Mas tem mais. É, então vamos... Vamos se trancar aqui dentro da sua casa, então, filho. Ai, não. Mirando em mim, já, tropa. Morri. Ai, de mim. Infelizinho, e tu? Mirando em mim, mirando em mim. É o único pulo, tio. Passava a tomar o teco, calma. Tem várias na caixinha da cliente. Não é nessa caixa de onde eu pinguei, velho. Deitou o hack. Deitou dois. Ficou pro direito. Vou deitar o da esquerda. Vou deitar o da esquerda. Vou não. Vou não. Deira, da esquerda. Quebra isso. Tá com o que eu gosto. É o chefe no fuck, ó. Vamos dizer chefe. Até o puro agora não tá mexendo. Não tá mais puro. Ninguém tá puro. Já mandou o White pra casa do Pio. Ah, ok. Não, mas agora... Agora o White tá em baixo. Vai entender. Quem mandou isso aí no chat? Ou é ele? O... O gringo? O X-Le-Boy, né? É Le-Boy. O X-Le-Boy? O gringo falou que ele é hack? Uhum. Tá tirando o do White da reta, viado. Uhum. O White parou de amassar. Isso aí começou a amassar e jogou toda a culpa nesse cara aí, ó. O White parou de amassar. Ele puxou. Tem, 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 tem. Tem mais? Colou o nosso já aqui. Colou o nosso já aí. Pula aqui, pula aqui, trago. Vai, vai. Sai, estilo, salvo. Costa, gosta. Pirando costa, elezinha. Cuidado, cuidado. Ele tá aqui no gelo. Vamos te chamar. Tá aqui, hein? Mas eu gosto aqui. Deu a volta na casa L. Ah, é. Tá aqui, só pra ele. Só pra ele, só pra ele. O que é o rapelão? Tá aqui, tá aqui na casa L. Caralho, dois vêm da casa L, os dois. Um dentro e um fora. O que é o meu poder? Caralho, reboca o peito, pai. Morreu o rabo. Dante, Dante. Dante, vamos ver um na sua conta, pai. Dante, Dante. Vim lá na direita aqui. Ficou no gelo? Caralho, o gás foi muito rápido. Vamos fechar, onde fechou também? O que é? Vamos ver que você é rádio. Não adianta falar do it. Trapa. Tem menos 100 passando pra esquerda. Dois na esquerda. Dois na caixa da esquerda e um foi esquerda. Dois nessa caixa. Um voltou. Agora subiu a base. O amarelo voltou. Agora subiu a base. Vamos subir nele. Dois aqui, dois aqui. Ontem, mas... Costa. Pazilo, Costa. Fudeu. Trancou. Eu fui chegar chegando agora, trava. Morri. Puta que pariu. Cara, sai do chão, viado. Vem aqui. Devolveu, devolveu. Deveu tiro de deserto, velho. Tá aqui, tá aqui no jogo. Vai pegar pé. Pegou pé. Puda aí, tropa. Pegou pé. Receba. Mais um, mais um, mais um. Subindo aqui comigo, no meu pé. Vai pegar pé. Não pegou pé, não pegou pezinho. Pegou pezinho. Tá aqui, tá aqui no meu pé. Tá aqui no meu pé. Pilando. Peguei o pé, que eu joguei por mês, hein? Volta, volta. Ah, relaxa, relaxa. Só, eu tava saudável. Indo contigo, indo contigo, indo contigo. Tá parado aqui. Pare de parede com você. Tá fora ou tá... Fora, 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 fora. Para, arruxou. Por dentro, puxou. Ai, periu o capa, periu o capa. Boa, troca. É... Deus, cria, porra. Nós não vai perder. O negócio é dar capa e segurar o dedo, Fih. Fez as antenas, é saber. Aí, como é que vai dar... Três em cima, três em cima, três em cima. E foi que fez a fumar. Não, Fih. Aí, aí, avança o morro negativo aqui, ó. Vou pegar a gelatina. Cuidado, tá em cima e atrás, Fih. Eu não me... Eu não me... Tá aqui, tá aqui. Dois, aqui, dois, aqui. Ô, tiro um. Vai pular, vai pular, vai pular, irmão. Não dá pra escolar. Olha o louco, criado. Dex. Meu Deus. Tudo da hora, os caras marcando. Desce, desce, desce. Tu e eu, tu e eu. Tu e eu, tu e eu. Arraga, irmão. Em cima eu tenho um, pulou. Tentei. Tu e eu, tu e eu. Calma, calma. Calma. Ai, na minha direita, é o puro, é o puro, é o puro. Não é o puro, não é o puro. É o puro, é o puro, é o puro. Calma aí só, pra nós avançar. Deu vale o trabalho. As fumaças falaram por mim. Deu pé, deu pé em cima, em cima, eu acho. É, esquira, esquira. Bora, você queira, não tem? Bora, bora. Ele tá na caixa? Tá, tá no gelo aí. Você tem um gelo pra colar nele? Não, não. Por acerto. Ele tem um gelo pra colar em vocês. Ai, eu perdi. Ai! Essa partida foi muito disputada. No finalzinho ali, o LDzinho acabou decidindo tudo, né? Estava 7x7. E o time do 2x9 acabou levando a partida. E agora, o que a gente quer saber aí, é se realmente o White estava cheatando, né? O que você acha aí, rapaziada? Comenta aí embaixo. O cara simplesmente conseguiu aí amassar o 2x9, que é um cara que joga muito x1. O LDzinho, que é o rei da M1014 aí no x1, né? Os caras conseguiram amassar ele também. E fora o Dantes, que ganhou lá o x1 da BMW. Na primeira partida, ninguém clicou, né? Por isso que todo mundo estava chamando o cara de cheat. E parece que na segunda partida, ele deu uma amenizada. Parece que ele conseguiu ali esconder um pouquinho, tá? Mas comenta aí, cara, o que você achou. Também a gente tem que pensar que o cara pode não ser um hack, né? Vai que o cara joga igual um hack e não é um hack realmente. Realmente não tem nenhuma prova, não que eu saiba. Então não dá pra dizer aqui se ele é hack ou não. Mas que ele tem uma grande movimentação, uma grande noção de jogo. Isso ele tem, né? Uma partidinha bem top ali. No comecinho, né? O cara lá falou que tomou um tiro ali atrás da fumaça, cara. Então não sei aí dizer realmente, né? Se foi isso que aconteceu. Porque não temos a visão dele aqui, tá bom, rapaziada? Mas esse foi o vídeozão de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão. Se não gostou, comenta aí o que pode ser melhorado. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.